Talentoso DJ Dieguinho de Ananideua Vamos lá meu talentoso DJ Dieguinho Retona as melhores Talentoso DJ Dieguinho Eu sei que agora quer lutar para mim Mas não sei se ainda sinto o mesmo por ti É que agora eu mudei, não sei se te quero aqui Já não usei mesmo, não É difícil mas não vou desistir Esse amor que ainda vive em mim Sei o quanto falhei e hoje eu já me sei Se ainda pensa em mim, se pensa em mim Existem noites que eu prefiro pensar Que não valeu a pena quando eu te amo Mas hoje eu estou aqui Para cuidar de ti Deixa provar que esse é o meu lugar Ai se eu soubesse que era a última vez Tinha te beijado mais do que uma vez Tinha te abraçado mais, tinha te sentido mais Como se fosse a última vez Como se fosse a última vez É Billy Brasil Banda Partidão do Melody Sucesso! Esse é o talentoso DJ Dieguinho DJ Dieguinho O cara faz acontecer Seja noites que eu prefiro pensar Que não valeu a pena quando eu te amo Mas hoje eu estou aqui Para cuidar de ti Deixa provar que esse é o meu lugar Ai se eu soubesse que era a última vez Tinha te beijado mais do que uma vez Tinha te abraçado mais, tinha te sentido mais Como se fosse a última vez Ai se eu soubesse que era a última vez Tinha te beijado mais do que uma vez Tinha te abraçado mais Doce o DJ Dieguinho Tocando só as balas Do que adianta eu te amo Se a noite me deixa só E vai dormir nos braços dela E eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é um falso amor Ou se eu acostumei com a dor Já tentei, mas não te esqueço Então te peço um favor Quando fizer amor com ela E fechar os olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Quero que pense em mim Promete e pensa em mim Quando beijar a boca dele E fechar em pensamentos Pensa em mim Por favor, pensa em mim Promete e pensa em mim Quando fizer amor com ela E fechar os olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete e pensa em mim Promete e pensa em mim Quando beijar a boca dele E fechar em pensamentos Pensa em mim Por favor, pensa em mim Promete e pensa em mim Do que adianta um eu te amo Se a noite me deixa só Vai dormir nos braços dele E eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é um falso amor Ou se acostumei com a dor Ou se acostumei com a dor Eu já tentei Mas não te esqueço Então te peço um favor Quando fizer amor com ele E fechar os olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete e pensa em mim Promete e pensa em mim Quando beijar a boca dela E viajar em pensamentos Pense em mim Por favor, pense em mim Promete e pensa em mim Quando fizer amor com ele E fechar os olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete e pensa em mim Talentoso DJ Dieguinho De Ananideua O DJ da galera Valentoso DJ Dieguinho De Ananideua Arruma as tuas coisas E vem morar na minha vida Tu tens tudo Que um dia eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu outro amigo Ao teu lado Eu me encontrei Meu amor Às vezes nós erramos Na vida Nós iludimos Mas olha nós Estamos tentando Não ligar No que estão falando Quero que tudo Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo rote Em direção À lua Em direção À lua E devia ao nosso amor Reserva nosso amor Reserva o nosso amor Reserva o nosso amor Manda AR-15, disparada o sucesso Meu amor, às vezes nós erramos Na vida, nos iludimos Mas olha, nós estamos tentando Não ligar o que estão falando Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Reserva o nosso amor Reserva o nosso amor Reserva o nosso amor Talentoso DJ Dieguinho Tocando para o povão É difícil seguir a vida sem ti Não dá pra ser feliz com alguém Que infelizmente somente Amei o cafajeste Mas meu coração não viu você Me fez de besta Mas hoje não faz mais Quem perde é quem trai Eu não te quero mais Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu beijo Nunca mais Quem perde é quem trai Isso é Malu Partido Talentoso DJ Dieguinho de Ananindeua É difícil seguir a vida sem ti Não dá pra ser feliz com alguém Que infelizmente somente Amei o cafajeste Mas meu coração não viu você Me fez de besta Mas hoje não faz mais Quem perde é quem trai Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu beijo Nunca mais Quem perde é quem trai Quem perde é quem trai Quem perde é quem trai Eu fui boba Eu fui boba em acreditar que isso era amor Tudo porque você dizia que eu era o seu amor Por que me enganou? Por que me enganou? Me deixou aqui? Não sei pra onde vou Por que mentiu pra mim? Por que me enganou? Me deixou aqui? A chuva não passou Eu sinto muito frio Eu sinto muito frio Eu sinto muito frio Tá muito frio Por que mentiu pra mim? Tá muito frio Eu sinto 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 muito frio Tá muito frio Foi tão de repente quando vi, não estava aqui De fora o vento vem, como os teus toques em mim E faz reviver em minha mente o nosso amor Abrir os olhos faz ter a certeza que acabou Não é desespero te ligar, te pedir pra voltar Não é sobre mim na mensagem, não me cumpre por te amar Do que fala o coração que não supera esse amor Me resolvo, eu espero, adivinha o que eu quero Ter você aqui comigo Ter você aqui comigo Foi tão de repente quando vi, não estava aqui De fora o vento vem, como os teus toques em mim E faz reviver em minha mente o nosso amor Abrir os olhos faz ter a certeza que acabou Não é desespero te ligar, te pedir pra voltar Não é sobre mim na mensagem, não me cumpre por te amar Do que fala o coração que não supera esse amor Me resolvo, eu espero, adivinha o que eu quero Ter você aqui comigo Ter você aqui comigo Ter você aqui comigo Tá com saudade de mim Andar chorando por aí Eu sei, fingi que me esqueceu Mas sei, seu coração ainda é meu Se esconde não, baby Eu vou te achar, baby Vou te falar aonde eu vou estar Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Me chama no Partido Inscreva-se no canal do talentoso DJ Dieguinho Compartilhe E ative o sininho Tá com saudade de mim Tá com saudade de mim Andar chorando por aí Eu sei, fingi que me esqueceu Mas sei, seu coração ainda é meu Se esconde não, baby Se esconde não, baby Eu vou te achar, baby Vou te falar aonde eu vou estar Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Foda aquele meu amigo Mas não tem nada a ver contigo Até os anjos já cantam nosso amor Só você não acredita Ficar nessa insegurança Todos já sabem se é panela ou a tampa Até nas cartas de tarô Já dizem que isso é amor Vou sair daqui Escolha algum lugar Pra nós dois Só nós dois Deixa eu te amar Deixa eu te amar Só nós dois Só nós dois Deixa eu te amar Deixa eu te amar Talentoso DJ Diferente dos iguais Anda aí me sentir A nova batida do Brasil Até nas cartas de tarô Até nas cartas de tarô Já dizem que isso é amor Eu vou sair Vou sair daqui Escolha algum lugar Pra nós dois Só nós dois Deixa eu te amar Deixa eu te amar Só nós dois Só nós dois Deixa eu te amar Deixa eu te amar Talentoso DJ Diaquinho Tocando sós melhores Pra você não parar de dançar Ele Levanta a cabeça Enxuga as tuas Abre mais Olha nos meus olhos E fala cara a cara Comigo Você é perfeita És tão especial Não merece ser amante Vivendo uma indecisão Esse relacionamento Só me traz do de cabeça Ele me ilude Sempre com falsas promessas Se tu quer ser feliz Esquece esse cara E vem ficar comigo Agora eu vou pensar em mim Em primeiro lugar Não vou pensar em mim Em segundo também Eu cansei de ser a multa Já sofri muito Terminei tudo Eu quero um tempo Um tempo só pra mim Um tempo só pra mim Oh no Esse relacionamento Só me traz do de cabeça Ele me ilude Sempre com falsas promessas Se tu quer ser feliz Esquece esse cara E vem ficar comigo Agora eu vou pensar em mim Em primeiro lugar Eu cansei de ser a multa Já sofri muito Terminei tudo Terminei tudo Eu quero um tempo Vai ver Vai ver que não valeu a pena Mas eu não vou lembrar Prefiro ser puta Do que voltar Do que voltar Do que voltar Do que voltar E de nós dois Eu não vou lembrar Prefiro ser a multa Do que voltar 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 Os fofoqueiros Ainda mais Ainda mais Do que voltar 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 Inscreva-se, ative as notificações e deixe seu like Quero acordar desse pesadelo Acreditar que estamos bem E que a saudade é passageira Eu tento, eu tento, mas é tudo em vão Não dá mais pra esconder Essa saudade me fez refém Tentando dormir pra encontrar com você E eu tento, eu tento, mas é tudo em vão Tudo em vão A cidade escureceu O meu coração adormeceu Até o sol esqueceu de nascer Tudo aqui me fazem pra você Ah, não acabou, não acabou Não, eu preciso encontrar você Ah, não acabou, não acabou Eu preciso encontrar você Ela está de volta mais uma vez Os Brothers Me chama no Manu Bate e dorme Quero acordar desse pesadelo Acreditar que estamos bem E que a saudade é passageira Eu tento, eu tento, mas é tudo em vão Não dá mais pra esconder Essa saudade me fez refém Tentando dormir pra encontrar com você E eu tento, eu tento, mas é tudo em vão Tudo em vão A cidade escureceu O meu coração adormeceu Até o sol esqueceu de nascer E tudo aqui me faz lembrar você Não acabou, não acabou Eu preciso encontrar você Ah, amor Diz que não acabou, não acabou Eu preciso encontrar você Esse é o talentoso DJ Dieguinho DJ Dieguinho O cara faz acontecer A sensação do Melody Me diga Por quanto tempo foi capaz Por um minuto descobri a farsa Como eu chorei por ti Só me desiludi Não teve consideração por mim Não parou pra pensar em nós Me largou aqui Me largou aqui Como cura Essa dor Essa dor Por outra me trocou Como você está Sem os seus beijos Sem o seu olhar Não tem perdão Não tem perdão, não Você me machucou Me mago Me mago Me mago Jaine Rima A sensação do Melody Me diga Por quanto tempo foi capaz Por um minuto descobri a farsa Como eu chorei por ti Só me desiludi Não teve consideração por mim Não parou pra pensar em nós Não parou pra pensar em nós Me largou aqui Como cura Essa dor Por outra me trocou Como posso estar Sem os seus beijos Sem os seus beijos Sem o seu olhar Não tem perdão, não Você me machucou Me mago Me mago Me mago Palentoso DJ Diaquinho Tocando só as balas Bili Brasil Quando você pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Metiu o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar E eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Fala a verdade quem não quis me atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois É Billy Brasil A moral do sucesso Quando você pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Metiu o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar E eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Fala a verdade quem não quis me atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Que pudeu? Sabe essa música? A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Que pudeu? Sabe essa música? Lembrar você e eu Lembrar você e eu Lembrar você e eu Tem razão que não venceu meu status de apaixonado Será que vacilei naquele dia que eu me entreguei? Eu faço de tudo pra não me lembrar Eu faço de tudo pra não me lembrar Mas o vizinho insiste escutar Essa canção que me faz chorar E fudeu? Sabe essa música? Lembrar você e eu Lembrar você e eu E fudeu? Sabe essa música? Lembrar você e eu Lembrar você e eu Lembrar você e eu Era você e eu Que pena que a gente se perdeu Oi Já faz um tempo que eu queria te dizer Não ter você Virou desequilíbrio pra viver Tem razão que não venceu meu status de apaixonado Será que vacilei naquele dia que eu me entreguei? Eu faço de tudo pra não me lembrar Mas o vizinho insiste escutar Essa canção que me faz chorar E fudeu? Sabe essa música? Lembrar você e eu Lembrar você e eu E fudeu? Sabe essa música? Lembrar você e eu Lembrar você e eu Era você e eu Que pena que a gente se perdeu Inscreva-se no canal do talentoso DJ Dieguinho Compartilhe E ative o sininho Eu já ouvi tantas palavras bobas Que não tem sentido Já senti tanta sonda de sua Já senti não estou sentindo Ou eu te amo Já não me comove nem dá reação Nem adianta tentar disfarçar Teu amor foi só ilusão Não nem adianta Você falar que me ama Você já tem outro guardado no seu coração Com essas mentiras você acha que me engana Dessa vez eu não caio não Dessa vez eu não caio não Criei coragem e blindei meu coração Eu blindei meu coração Eu blindei meu coração Criei coragem e blindei meu coração Eu blindei meu coração Brindei meu coração Brindei meu coração Lorda R15 Eu já ouvi tantas palavras bobas Que não tem sentido Já senti tanta saudade sua Já senti, não estou sentindo Ou eu te amo, já não me comove Nem dá reação Nem adianta tentar disfarçar Teu amor foi só ilusão Não nem adianta você falar que me ama Você já tem outro guardado no seu coração Com essas mentiras você acha que me engana Dessa vez eu não caio não Dessa vez eu não caio não Criei coragem e blindei meu coração Criei coragem e blindei meu coração Eu blindei meu coração Eu blindei meu coração Aí meu DJ Diego Sushisaltos são pra galera meu talentoso O DVD de hoje é com sua foto Do tempo que o nosso amor era o seu foco Não dá pra acreditar que me amou Que se doou bom Injusta essa decisão Injusta essa decisão De me tirar do seu coração Não combina nós dois com solidão Juro que não foi minha intenção Se eu te machuquei Se eu te machuquei Mas tudo que eu quero é você Hoje eu quero só você Um pouquinho só de você Hoje eu quero só você Um pouquinho só de você Não dá pra acreditar que me amou Que se doou bom Que se doou bom Injusta essa decisão De me tirar do seu coração Não combina nós dois com solidão Juro que não foi minha intenção Se eu te machuquei Foi sem querer Mas tudo que eu quero é você Hoje eu quero só você Um pouquinho só de você Hoje eu quero só você Um pouquinho só de você Yeah 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 Nosso amor é forte, é feito de ar, só Não tem como não sorrir quando lembro de você Sei que é amor, meu bem com você Não dá pra explicar, isso é muito bom Vem e invadiu o meu coração e me dominou Me abraça e já estou livre de tudo que me faz ficar triste Você me mostrou que não tem opção quando quem escolhe é o coração Meu bem não é sobre mim, que não é sobre você O amor que transborda vem de nós dois, somos como alto e fogo hoje e depois Nosso amor é de como fogo Nosso amor é de como fogo O número um de Agnambéu O nosso amor é forte, é feito de ar, só Não tem como não sorrir quando lembro de você Sei que é amor, meu bem com você Não dá pra explicar, isso é muito bom Vem e invadiu o meu coração e me dominou Me abraça e já estou livre de tudo que me faz ficar triste Você me mostrou que não tem opção quando quem escolhe é o coração Meu bem não é sobre mim, que não é sobre você O amor que transborda vem de nós dois, somos como alto e fogo hoje e depois Nosso amor é de como fogo Nosso amor é de como fogo Nosso amor é de como fogo O DJ que é sucesso no Mará Talentoso DJ Diego Não estava combinado, nem planejado Mas eu não consegui evitar Sei que é muito cedo Me dá um medo Mas eu já não consigo disfarçar Que o meu coração acelerado chama pelo teu nome Que eu estou desesperado pra te ter pra mim Encontrei no teu olhar Um lugar para ficar Estou pronto pra te amar Pode amanhã A chuva não cair Pode amanhã O sol não brilhar Mas hoje É tempo pra gritar Que te amo Que te amo Que te amo Que te amo A sol pra iluminar O nosso amor A chuva pra malhar O nosso beijo Muito beijo Mas hoje É tempo pra gritar Que te amo Que te amo A sol pra iluminar O nosso amor E chuva pra molhar o nosso beijo, o nosso beijo Oh, de amanhã a chuva não caiu Oh, de amanhã o sol não brilhar Mas hoje é tempo pra gritar que te amo A sol pra iluminar o nosso amor A chuva pra molhar o nosso beijo Mas hoje é tempo pra gritar que te amo A sol pra iluminar o nosso amor E chuva pra molhar o nosso beijo Talentoso DJ Dieguinho de Ananideua Como que eu faço, nada importa A sua ausência me causou Ontem na noite foi embora E acabou Sei fui eu real culpado E sei também você tentou Só se dá valor depois que perde tudo Não cabe hoje Hoje olhe aqui no meu rosto Acredite em mim, eu vou mudar Eu vou mudar Começar de amor não são quebradas Baby Somos um só, somos um Baby Baby não acabe hoje Eu e tu Não sou ninguém Se eu for viver sem ti Me diz o que fazer Pra eu voltar Baby não acabe hoje Eu e tu Vejo e olhe aqui no meu rosto Acredite em mim, eu vou mudar Começar de amor não são quebradas Baby Somos um só, somos um Baby Baby Não acabe hoje Eu e tu Não sou ninguém Se eu for viver sem ti Me diz o que fazer Pra eu voltar Baby Não acabe hoje Eu e tu Baby Não acabe hoje Eu e tu Não sou ninguém Se eu for viver sem ti Me diz o que fazer Me diz o que fazer Pra eu voltar Baby Não acabe hoje Bom DJ que é sucesso no Pará Talentoso DJ Dieguinho Eu sei tudo o que você faz Mas não vou ligar Porque não consigo viver longe de você Você se torna uma necessidade Eu sei que isso não acertou de mal Vim cedo aqui Vim cedo aqui Preciso te falar Prefiro sofrer do que não te ter Mudei tudo em mim pra não te perder Perder pra sempre tudo que eu cuidei Você é o homem que toda mulher quer ter Será minha culpa que me acostumei Chaine Lima A sensação do Melody Eu sei tudo o que você faz Mas não vou ligar Porque não consigo viver longe de você Você se torna uma necessidade Eu sei que isso não acertou de mal Vim cedo aqui Preciso te falar Prefiro sofrer do que não te ter Mudei tudo em mim pra não te perder Perder pra sempre tudo que eu cuidei Você é o homem que toda mulher quer ter Será minha culpa que me acostumei Se estou enlouquecendo Se estou querendo te ter Já não sei Talentoso DJ Dieguinho de Anarindeua Quando te vejo O filme congela pra mim É você que passa E a cena fica na minha mente Estás acordada Tentando não pensar em nós dois Sei que errei tá tão difícil Se ficar nesse nível de amor impossível não Deixa eu sentir tua respiração Vem perto do meu coração Você vai pedir Fica assim comigo pra sempre Diferente de tudo Me dá mais uma chance 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 Quando te vejo O filme congela pra mim É você que passa E a cena fica na minha mente Estás acordada Tentando não pensar em nós dois Sei que errei, tá tão difícil Se ficar nesse nível de amor impossível, não E já eu senti tua respiração Vem perto do meu coração Você vai pedir Fica assim comigo pra sempre Diferente de tudo Me dá mais uma chance Me dá mais uma chance Me dá mais uma chance Já eu senti tua respiração Vem perto do meu coração Você vai pedir Fica assim comigo pra sempre Diferente de tudo Me dá mais uma chance 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 Talentoso DJ Dieguinho Tocando só as balas É surreal que ainda existe em mim Lembrança de alguém que não fez nada por mim Difícil ouvir a voz do coração Se eu sinto que quem está quase certo é a razão Então, em meio à decisão Vou contar de um De um até dez E vou esperar Que me dê motivos Pra que eu possa ficar E vou esperar E te amar E te amar E te amar Viviane Partidão DJ Júnior Vidal E DJ Petinho Isabelece É surreal que ainda existe em mim Lembrança de alguém que não fez nada por mim Difícil ouvir a voz do coração Se eu sinto que quem está quase certo é a razão Então, em meio à decisão Vou contar de um De um até dez E vou esperar Que me dê motivos Pra que eu possa ficar E vou esperar E te amar Inscreva-se no canal do talentoso DJ Dieguinho Compartilhe E ative o sininho